Salve galera, beleza? Aqui é o Dino e seja bem-vindo, seja bem-vindo ao canal aí Dino Alçalo Gamer E pessoal, vamos falar de locadora de games, hoje é sexta-feira aí, dia nostálgico né galera? Sempre sexta-feira é considerado por nós aí, gamers, retro gamers, com o dia de locadora de games Dia de alugar games, dia de jogar videogame também né, que chegava sexta-feira né Pô, todo mundo ia nas locadoras de videogame no final de semana né Então galera, eu tava refletindo aqui sobre esses aparelhos aqui né Por exemplo assim, hoje em dia tem PS2 com sistema OPL né galera Eu lembro que eu sofria bastante cara, com esse aparelho Deixa eu desligar um pouquinho aqui o Mega Drive, porque o Mega Drive tá com o Ever Drive aqui Eu sofria bastante galera, com o Playstation 1, Playstation 2 Esses aparelhos que funcionavam a partir do leitor de disco né O sistema de disco né galera, de laser ali cara, era bem complicado pessoal Volta e meia cara, parava de funcionar, você tinha que levar no técnico pra consertar Ou você tinha que comprar outro aparelho pra suprir aquele que tava quebrado Pra até aquele quebrado ficar bom, funcionando, pra você pôr na locadora novamente cara E galera, eu lembro até hoje cara, que o PS2 fez tanto sucesso na minha locadora Que tinha cara que ficava esperando durante 6 horas Isso mesmo galera, eu cheguei a ter 4 consoles ligados né, 4 PS2 No auge ali, é como se fosse o videogame ali do momento né galera O PS5 ali e tal, todo mundo querendo jogar E ninguém tinha condição né, naquela época cara Sabe como que é né pessoal, GTA San Andreas tava no auge O futebol, eu lembro que era o Ingeleven 7, Ingeleven 8 O PS né O PS começou ali mais ou menos, o PS é... Acho que era 2005, 2006 mais ou menos Então galera, era uma... Nossa cara, todo mundo queria jogar videogame Todo mundo queria juntar com a galera ali pra se divertir, pra trocar ideia E tipo assim, jogar, zoar o outro né cara Eu lembro que a molecada jogava GTA San Andreas cara E sem querer né, tipo assim, eles estavam jogando de 2 lá E sem querer apertava o botão lá cara Eu lembro que os caras se beijavam né hein mano A molecada ficava, ô meu, tá louco, tá tirando Ficava brigando com o outro E o que eu me recordo bastante também galera Era o pessoal que gostava de futebol cara Era uma briganhada pessoal, era uma briganhada Às vezes eu chegava a partar cara Por quê? Porque às vezes o cara olhava né, na hora de bater o pênalti O cara escondia ali né cara, tal, tal Aí o outro ficava meio de olho né Quando o outro não escondia, na hora de bater o pênalti O outro ficava meio de olho ali no controle E acabava pegando o pênalti cara Cara, dava uma briga pessoal Chegou, saiu, soco mesmo com a galera Sabe, um quebrar o outro ali na porrada cara Puta que pariu Mas da carne não, mas tu é doido né Ah, é da alguma, tu quer ver Mas da carne não, macho E principalmente quando o outro apelava né Às vezes o cara tava ganhando do outro E tipo assim, ficava fazendo aquela gaiola né Chamada gaiola Ou cera né Tem muita gente que fala cera, outros falam gaiola e tal O cara ficava falando cera mano Só pra poder, tipo assim Era aquele negócio, quem perde sai E sempre ficava um de próximo, o outro né Aí os caras ficavam ali cara Ganhando assim, 1x0 o jogo e tal E ficava ali e tal, tocando a bola pra trás Fazendo cera cara Galera, lembro que uma vez cara O cara, nossa, deu um soco no outro cara Que fez um estrado Eu lembro que ficou um caroço assim Um galo, um galo enorme mano Cara, ali não deu pra mim nem apartar nada né galera E os caras eram irmãos ainda cara Puxa vida mano Aí o que eu fiz é deixar o rapaz de castigo né Que deu um soco ali e tal Falei ó, você vai ficar aí pelo menos uma semana sem vir aqui, beleza? Aí ele respeitou até as regras Mas, pessoal Só quem era dono de locadora cara A gente passava por cada uma viu galera Passava por cada uma mesmo cara Eu lembro até hoje cara Que um molequinho Acho que o pai trouxe um moleque pra jogar lá e tal E cara, começou a bater aquele mau cheiro Cara, mano, de onde tá vindo esse cheiro? De onde tá vindo esse cheiro? Aí o pai saia e ia resolver alguma coisa Ah mano, vou deixar meu filho aí e tal Beleza Cara, quando a molecada perceberam galera O moleque tinha feito cocô na calça Cara, irmão, olha galera Aí cara, eu tive que ir atrás do rapaz E chamar ele E falar, ó, seu filho lá Acho que o moleque tinha Acho que 3, 4 anos mais ou menos Não sei cara Puxa vida galera Nesse caso aí cara Eu recomendaria Né Sei lá Moleque usar fralda né Pra gente jogar videogame Porque Foi uma situação bem assim Constrangedora Tanto pra mim Pra quem tava na locadora ali E cada coisa galera Nossa, muitas coisas que aconteciam Cara Que era assim Só Deus duvida Tinha muitas vezes galera Que eu colocava pro pessoal jogar E eu ia Por exemplo, eu morava no fundo Eu ia comer alguma coisa Eu ia almoçar, sei lá E deixava a molecada jogando Muitas vezes acabava o tempo cara E a molecada ia com aqueles controle Universal e ligava Ou colocava mais tempo ali cara Puxa mano Eu só fui descobrir isso aí Depois de vários anos Que um deles né Que comentou Encontrei com um dos clientes Antigo cliente da locadora Ele falou Puxa vida cara Se eu falar um negócio Pra você você vai ficar bravo Eu falei assim Não, pode falar É um negócio que acontecia Na locadora lá Falei não Porque lá é passado né Pode falar tal Pô cara A gente ligava A televisão né Colocava mais tempo lá mano Só que eu percebia galera Percebia porque eu sempre Anotava no caderninho Mas sempre os carinha Fazia essas malandragens E passava lá 15, 20 minutos E tinha um negócio Que eu deixava O pessoal fazer cara Só que o molecada Era malandro pra caramba mano Sabe o que eu fazia galera Sempre deixava jogar O último O último partido ali né Aí a molecada cara Começou a perceber Pô Deixa eu jogar O último partido Beleza né Vamos pedir né Ó tem como ligar aí Pra jogar a última E dessa vez cara O rapaz me trollou Acho que ele tinha colocado Assim você podia colocar De 10 minutos Partida de 20 De 30 também Esse rapaz cara Ele colocou de 60 minutos Cara E eu lembro lá Que tava no primeiro tempo E não acabava Não acabava Eu olhava ali O ponteirinho Andava bem devagarzinho Bem devagarzinho Ficava cara Aí eu marquei no relógio né A gente usava relógio hoje em dia Acho que ninguém usa relógio Hoje em dia né pessoal Com certeza ninguém Só celular né Mas Eu usava aquele relógio Aí no Yankee Street Não sei se você lembra O meu era a segunda linha Aquele paraguaizão Mas Galera Olhava no relógio Nada e nada Cara Puxa Mas eu fiquei tão bravo Cara Falei Ó meu Vocês fizeram malandragem comigo Vocês colocaram De 30 minutos Aí sei lá 60 Sei lá Não não Deve ter acontecido alguma coisa Putz Apertei pause E fui lá e vi Cara Tava de 60 minutos Cara Mas olha Eu falei tanto Pra aquelas molecadas Só que a gente tinha que ter Um bom senso ali né galera Senão a gente acabava Perdendo cliente né Porque os moleques Eram bons clientes né Só que sempre tem Aqueles malandros Que apontavam Essas coisas com a gente Então galera Então estou aqui né Pessoal Hoje Puxa Relembrando aqui né Estou com o sistema OPL Aqui galera E eu tenho PS2 Pra venda também galera Se vocês precisarem Do PS2 com OPL O sistema OPL Também ó Eu tenho aqui Pra vender Beleza galera Ó Memory card Pen drive Com jogos Lotado de jogos Aqui ó Então pessoal Quem dera que Naquela época né cara Tivesse já o sistema Eu lembro que Bem depois Saiu o sistema HD loader Pra você poder Instalar jogos no HD Cara Isso aí salvou bastante Ajudou bastante Viu galera Só que na época Do PS1 Não tinha jeito mesmo A única alternativa Ou salvação Que a gente tinha É virar o console De ponta cabeça Pra poder Sobreviver mais um pouquinho Então é isso aí galera Vim relembrar com vocês Junto aí Comentem se vocês Já passaram Por uma situação Dessa Em locadora Quem de vocês aí Jogaram videogames Em locadora Cara Puxa Era muito bacana né galera Juntar o pessoal Juntar a turma Hoje em dia Não tem mais isso né Hoje em dia O pessoal mais joga online Mas era gostoso Era bacana né galera A gente se divertia Ali junto com o pessoal Eu jogava junto também Vou deixar até Umas imagens aí Da minha locadora Uma época que eu fiz Campeonato de games Puxa Era muito da hora galera Juntava aquele pessoal Ficava aquela resenha Ficava aquele negócio De um tira a sala do outro Quando o cara perdeu Bacana pra caramba Mas Ficou no passado né galera A gente só pode relembrar Essas boas lembranças E tentar jogar Um jogo Zetroi Pra relembrar né galera Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham curtido o vídeo Quem curtiu Deixa aquele like Se você é novo no canal Se inscreva aí pessoal Pra não perder os próximos vídeos Beleza Tamo junto galera Falou até a próxima Abraços E tchau 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 E tchau